O homem é preso depois de invadir a igreja e quebrar a imagem de santos. O caso de vandalismo ocorreu em Niterói, Rio de Janeiro. O homem foi preso após invadir a Catedral de São Batista, no centro de Niterói, Rio de Janeiro. Ele quebrou a imagem de santos e vai responder pelo crime de vir e apendiar publicamente a ato ou objeto de culto religioso. A igreja calcula que o prejuízo chega a 30 mil reais. O caso de vandalismo ocorreu no sábado, dia 14, mas só foi divulgado pela polícia civil nesta segunda-feira, dia 16. O nome do suspeito, 34 anos, não foi divulgado. Ele assinou um termo de circunstanciado e foi liberado. Ele explicou na sua motivação, mas classificou o uso da imagem de mal procedimento. O procedimento foi enviado à justiça. As duas imagens vandalizadas têm um valor histórico, figuras do Senhor dos Passos e da Nossa Senhora das Cabeças. Mas o principal prejuízo é o valor histórico e incalculável. A imagem do Nosso Senhor dos Passos tem mais de 100 anos, afirmou o membro da administração. A catedral planeja a restauração com a imagem do Senhor dos Passos e Nossa Senhora das Cabeças foi reduzida a pó. O caso ganhou maior repercussão anterior ocorrida poucos dias depois do vídeo de uma pastora quebrando imagens. Viraliza na internet. Informações da UOL. Agora vamos falar que foi um crente. Eu já ia comentar a mesma coisa. Bem feito. Obrigado. Obrigado.